Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Pera de Santana, olha só, novamente a próxima e apresento, eu sou a professora Vanessa, Vanessa Rios, estou aqui para acompanhar vocês nesse início aí de ano letivo, com muitas novidades, com uma nova forma, não é? De se apresentar, de estudar, porque aí vocês terão essa videoaula, terão momentos também com a professora de vocês na sala de aula ou professor, então a gente está aqui para aprender, vamos lá saber sobre o que nós aprenderemos hoje, tá bom? Vamos prestar atenção, se nesse momento estiver aí um lugar com barulho, não é? Pede aí para fazer silêncio, prepara o material, pegue o caderno, pegue o lápis para anotar algo importante, para anotar as orientações, as explicações que a prova passar e presta bastante atenção, olha só o que a gente falou na aula anterior, é preciso ter, ó, foco, não é? A gente não pode perder o foco, é preciso ter atenção, ter tudo que a prova passar, tudo que a prova ensinar, que a gente vai conversar nessa videoaula, é importante aí para a sua aprendizagem, é importante para que no final você seja vencedor ou vencedora. Então vamos lá saber sobre o que nós estivaremos hoje, turma. E olha só, turma, a nossa videoaula de agora, ela é da área de linguagens, e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre, olha só, sobre a notícia, esse gênero textual aí tão importante, que está aí tão presente na vida de todos nós, porque a todo momento a gente tem notícias aí, não é? As coisas que estão acontecendo ao nosso redor. As notícias elas estão presentes aí, não só na forma impressa, né? Naqueles jornais impressos, mas elas podem aparecer em outros meios de comunicação, que estão aí muito presentes na vida de todos nós, no nosso dia a dia. E aí, quando a pessoa coloca essa imagem, é para a gente observar a forma mais expressiva da notícia. Quando a gente pensa em notícia, a gente pensa logo aí no jornal impresso, não é? E na forma como ela é apresentada em relação aí a sua organização textual. A Prodícia aí que a notícia, ela está presente em diversos meios de comunicação. E talvez aí seja mais comum, principalmente para vocês, terem acesso, terem contato com esse gênero textual na forma como ela é apresentada oralmente, através aí dos telejornais, né? Que passam na televisão. Mas a notícia, ela é um gênero textual. E mesmo lá no momento em que o jornalista, em que o apresentador está colocando a notícia de forma oral, ele está falando sobre o acontecimento na televisão, ou no rádio, ou no site, né? Na internet. Ele tem um texto formado também, ele também tem um texto construído. Então, é muito importante a gente observar a notícia como um texto com características próprias, com forma de organização próprias, pertencentes aí a esse gênero textual. E junto com a notícia, existem vários outros gêneros que caminham junto com esse gênero textual, porque a notícia é um texto jornalístico, um texto que tem a função aí de trazer para a gente informação. E aí é para colocar essa pergunta, para a gente já começar pensando, refletindo. Vocês sabem o que são textos jornalísticos? Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. E aí, entre os textos jornalísticos, existem aí vários gêneros textuais. Tem a reportagem, tem a notícia, que é que a gente vai começar, né? A aprofundar os nossos estudos e observar as características nesse momento, nessa videoaula. Mas tem também a entrevista, o artigo, a crônica, a coluna, a resenha, ainda outros textos, que também fazem parte aí do grupo dos textos jornalísticos e que se apresentam aí através dos desenhos, né? Das imagens. Mas aí a gente vai, diante de tanta riqueza aí dos textos jornalísticos, nós vamos estudar hoje sobre a notícia. E aí, para começar a estudar sobre a notícia, a Pró trouxe aí como leitura do dia, a leitura justamente de um exemplo, né? Desse gênero textual. E a Pró vai fazer a leitura e gostaria que vocês acompanhassem aí, que tivessem a leitura junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Nicolás Santos vence 50 borboletas e fica perto do recorde mundial. Vitória do nadador veio com 21 segundos e 78, 3 centésimos da melhor nata. Nesta terça-feira, dia 10, Nicolás Santos seguiu conquistando excelentes resultados na Liga Internacional de Natação, ISR, a CIDA em 2. Em Budapeste, na Hungria, segundo dia da nuna etapa do torneio, venceu os 50 metros borboleta, gravando a marca de 21 segundos e 78. Esse foi o segundo melhor tempo da história da prova em piscina curta, 25 metros. O recorde mundial 21 segundos e 75 é do próprio Nicolás, marca de 2018. Ele passa a ser também recordista da ICR, ao superar os 21 segundos e 86 do íngaro Sebastián Zappo. O atleta ficou à frente do japonês Takeshi Kawamoto, que completou a prova em 22 segundos e 36, o do sul-africano Shelly Leclos, com 22 segundos e 92. É importante destacar que a prova dos 50 metros borboleta não é olímpica. As opções do experiente nadador para estar na Olimpíada de Tóquio, que seria a terceira participação dele nos jogos, são as provas dos 100 metros borboleta e dos 50 metros naduí. A ISL é disputada em piscina curta, 25 metros, distância diferente da utilizada nos jogos olímpicos, que é de 50 metros. Nesta temporada, a Liga, que está sendo disputada pelo segundo ano seguido, é o maior evento da modalidade neste ano de 2020. São aproximadamente 400 atletas divididos em 10 times de vários países. Essas equipes se enfrentam em 10 etapas classificatórias até o fim de novembro. As provas decididas estão previstas para os dias 21 e 22. Juliano Gusto, disponível aí no site, que teve acesso em 10 de novembro de 2020. E aí, do lado, a Pro colocou uma imagem com uma legenda ali do endereço, também eletrônico, onde a imagem foi retirada. Uma imagem que serve para ilustrar. E aí, passando por esse texto, a Pro colocou ali, de olho na notícia. Então, diante aí do texto que a gente observou, com as informações que foram trazidas, a Pro pergunta, qual assunto é abordado no texto? Qual é o seu objetivo? A gente observou que o texto lido, o texto visualizado por vocês, ele traz aí informações sobre um campeonato no qual um atleta teve um tempo bom, teve um tempo aí onde ele bateu o próprio recorde. E aí vem trazendo informações relacionadas a ele, relacionadas a outros tempos também, e falando sobre como esse campeonato foi acontecendo, qual a importância, qual a influência dele aí para os recordes, as taxas para se entrar na Olimpíada. Falou também da questão da piscina. Então, foram várias informações trazidas relacionadas a um nadador, né? A notícia principal, a informação principal é falar sobre um nadador brasileiro que conseguiu bater aí o seu próprio recorde. Então, é importante percebermos algumas características da notícia, e entender como esse texto chega para a gente, tanto na forma escrita, quanto também na forma oralizada, né? Através aí da televisão. O texto que a gente acabou de ver, ele traz o texto aí na sua forma escrita, com todas as características desse gênero, toda a forma de organizar esse tipo de texto, né? Esse gênero textual. A forma como os parágrafos, como as palavras, elas são organizadas a fim de fazer com que o objetivo da notícia aí seja alcançado. E a notícia serve para trazer informação sobre diversas partes do mundo, sobre o que acontece aí, ó, no mundo inteiro. Mas ela não traz qualquer tipo de informação. Não é tudo que acontece aí no mundo, na vida das pessoas, na nossa cidade, que vira notícia. Então, é muito importante observar quais são os fatos, quais são as ações do cotidiano, o que realmente é colocado aí para a produção desse gênero textual. A notícia é um gênero textual que tem como objetivo de informar fatos do dia a dia, relevantes para a sociedade. Então, como a Pró já havia falado, as informações daquilo que acontece, né? São trazidos aí pela notícia, mas não é qualquer fato que acontece no dia a dia das pessoas, seja aqui em Feira de Santana, seja em outras cidades, ou no mundo, que pode ser aí caracterizado como um acontecimento para virar notícia, né? Para estar dentro aí desse gênero textual. A notícia, ela tem a função social de relatar, descrever de forma breve e objetiva, fatos reais, verdadeiros e importantes, que fogem do corriqueiro, da normalidade cotidiana. Então, é muito importante que os fatos, que as ações narradas, contadas, através das palavras da notícia, sejam aí fatos reais, fatos de coisas que realmente aconteceram, né? As ações, as atividades, aquilo que está sendo contado, narrado, trazido pela notícia, precisa realmente ter acontecido. Mas aí não vai ser narrado, contado, qualquer acontecimento. Esse acontecimento precisa ter importância, precisa ter destaque, precisa ter relevância para a vida das pessoas. A notícia é um relato relativamente curto e objetivo, escrito em terceira pessoa, em que o narrador é observador e conta os fatos. Então, o narrador, aquele que está ali responsável pela produção do texto, da notícia, é aquele que vai contar, que vai narrar, que vai descrever a ação acontecida, o fato acontecido. É como se ele estivesse apenas observando o fato e contando como ela aconteceu. Quais pessoas estão envolvidas, quando aquela ação aconteceu, aquele fato aconteceu. Então, vão ter várias informações importantes dentro do texto. Mas quem conta, quem narra, se coloca não como participante da história, não como participante do fato, mas alguém que está observando e contando o fato, como ele está acontecendo ou como ele aconteceu. E aí a linguagem da notícia é uma linguagem formal, com uma função referencial e bem notativa. Ou seja, as palavras que estão sendo utilizadas precisam expressar o seu sentido real, precisam ter clareza, ter objetividade, porque a notícia precisa passar credibilidade. Quem escuta, quem ouve, quem lê uma notícia precisa acreditar naquilo que está sendo passado e precisa entender de forma clara, de forma objetiva, aquilo que está sendo passado. Então, palavras não fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, gírias, expressões populares, elas não aparecem normalmente nos textos da notícia, porque é um texto que precisa ser entendido, compreendido por todos e vão ter acesso a ele. E aí, como é que o texto se organiza, o texto da notícia? Como é a estrutura da notícia? De que forma ela é organizada? De que forma ela é apresentada? Para as pessoas que estão fazendo, produzindo e também para as pessoas que vão ler esse tipo de texto. E aí existem alguns espaços, ou partes, que fazem aí, que compõem a estrutura da notícia. E aí a prova colocou aqui algumas partes importantes que vão fazendo aí essa composição da estrutura da notícia. A primeira parte aqui, título principal, que também pode ser chamado de manchete ou chamada. Normalmente, esse título é apresentado em letras maiores, às vezes todas as letras maiúsculas também, em negrito, que é uma parte que fica mais escura, porque a função do título é chamar a atenção do leitor para que ele leia o restante aí do texto, né? É fazer com que desperte a vontade de ler, de se informar através das informações que estão sendo passadas depois aí do título. Então, por ter essa função de chamar a atenção, normalmente os títulos aparecem aí com letras maiores, mais escuras, né? Para dar destaque em relação ao restante do texto. Então, temos aí como primeira parte da estrutura da notícia o título principal. E aí temos também o título auxiliar. Ele vem logo abaixo do título principal e ele é chamado também de subtítulo, linha fina, porque ele complementa o título principal. É uma complementação da informação que foi trazida aí pelo título principal. É, pode ser chamado também de gravata, né? Em algumas expressões aí de como chamar o título auxiliar também, além de linha fina e subtítulo, também pode ser chamado de gravata. E aí temos outra parte fazendo aí a composição da estrutura da notícia, que é o lead. O lead vem da palavra em inglês e corresponde aí ao primeiro parágrafo, a introdução do texto da notícia. E apresenta a síntese da notícia, como se apresentasse um resumo dos fatos que vão ser narrados aí no decorrer do texto. Trazendo aí informações, respondendo às perguntas de o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem, como. Então, quando a gente pergunta quem, o fato aconteceu com quem, aconteceu onde, aconteceu quando, aconteceu como. Então, as respostas para essas perguntas aparecem aí normalmente no primeiro parágrafo, que corresponde ao lead. É um resumo de tudo que vai ser passado no decorrer do texto. E aí aparece o corpo, o corpo da notícia, que é a descrição detalhada do fato, que vai corresponder a todos os outros parágrafos que seguem aí a composição do texto. Além do título principal, do título auxiliar, do lead do corpo, as notícias também complementam as suas informações através de fotografias, de imagens, que vão complementar aquela informação. E aí a gente observa também a foto e a legenda fazendo parte aí dessa estrutura da notícia. A legenda corresponde àquele textozinho que normalmente aparece embaixo ou do lado da imagem, da fotografia que está sendo ali utilizada para complementar a informação da notícia. E aí a foto e a legenda, a gente observa aí a linguagem não verbal complementar. A foto, ela é ou uma imagem, ela é através de desenho, ela vai passar a informação, completar a informação sem utilizar palavras. Por isso, aí utiliza a linguagem não verbal. E aí vocês lembram da notícia que a profeisa a leitura, que vocês visualizaram e acompanharam a leitura junto comigo. A Pró trouxe aqui ela novamente para a gente observar esses pontos que fazem parte da estrutura da notícia, identificando o próprio texto onde cada parte está. Então a gente observa aqui o título ou também manchete, não é? Observaram aí tudo em letra maiúscula, em negrito, uma fonte maior que as demais letras. para dar destaque, para chamar a atenção do leitor. Aí nós temos também o título auxiliar, né? Logo abaixo aí da notícia. O lead, que corresponde aí ao primeiro parágrafo, trazendo as informações de o que, com o que, quando, onde, um pequeno resumo do que trata a notícia. O corpo do texto, que corresponde aí, né? Ao restante do texto nos outros parágrafos. e aí embaixo aparece o nome do responsável pela produção desse texto. Aparece também o endereço eletrônico, a data de acesso, porque essa notícia aqui foi tirada de um site, ela não foi tirada de um jornal impresso. Está na estrutura de texto, usando aí a linguagem verbal, as palavras, os parágrafos, mas ele não foi tirado de um jornal impresso ou de uma revista impressa, foi tirado da internet. Então, é comum aparecer aí o endereço eletrônico, que é esse endereço onde aparecem essas letrinhas e o nome, não é? Do site onde a notícia foi disponibilizada. E aí, a PRO também utilizou aqui, ó, a imagem, né? Complementando a informação e aqui do lado da imagem, ó, a legenda, né? Que traz informações ligadas à fotografia. E aí, onde posso encontrar uma notícia? A PRO já vem falando aí que os textos jornalísticos, eles circulam por diversos meios de comunicação e, apesar da gente já ter a impressão de notícia ouvir apenas na televisão ou lembrar logo, né? Do jornal impresso, a notícia e também os outros textos jornalísticos, eles são apresentados em diversos meios de comunicação e hoje a gente pode ter acesso aos textos jornalísticos através da internet, ouvindo rádio, né? Lendo, revistas, então são diversas formas desses textos se apresentarem a nós. e aí os veículos de comunicação são os meios que divulgam as notícias. Os veículos de comunicação estão espalhados por diversos meios de comunicação, como a internet, a televisão, rádio, jornais e revistas. E aí, um veículo muito importante que vem sendo utilizado ultimamente, não só para a notícia, mas para outros textos também, o acesso a outros textos também, é a internet. E aí, através dos sites, dos blogs, as notícias têm chegado um acesso até mais fácil às vezes a algumas pessoas. Para outras, é mais comum a notícia chegar através da televisão, mas muitos também estão agora, diante dos avanços tecnológicos, utilizando a internet para ter acesso às informações e fazendo a leitura desses tipos de textos. Então, as notícias podem ser encontradas em diversos meios de comunicação e também em blogs ou sites. E vocês sabem o que são blogs ou o que são sites? Blogs e sites são páginas online atualizadas com frequência que podem ser diários pessoais, que podem ser periódicos ou podem ser também empresariais. Então, pode ser um blog ou um site que pode ser alimentado por alguém de forma individual ou por uma própria empresa que lida com comunicação. Dessa forma, são formas de comunicação de pessoas e de instituições com o mundo. A televisão, ela é um acesso muito fácil, muito prático, porque as pessoas têm um acesso de televisão às vezes de forma mais rápida, mais fácil também, porque todo mundo tem televisão em casa, mas os canais às vezes não chegam a todos, tem canais que são e não chegam a todos os lugares, depende aí de onde o canal alcança. A internet, se a pessoa tem internet, ela vai transmitir aí notícias e facilitar o acesso das pessoas às informações de diversas partes do mundo. Então, em relação às notícias, por exemplo, as pessoas com internet vão ter acesso às notícias de jornais, de produções feitas em qualquer parte do mundo e que estejam disponibilizados com esse veículo de comunicação. E aí, você já ouviu falar em fake news? Quando a gente fala em notícia, é muito importante observar essa expressão que vem sendo utilizada de diversas formas e de forma bastante repetitiva, principalmente nos últimos dias. E aí, tem tudo a ver com o tema que a gente está estudando agora, com o gênero textual que é a notícia. Quando a gente fala em fake news, é uma expressão da língua inglesa. E aí, news está justamente relacionado à notícia e fake significa falso. Então, quando a gente fala em fake news, a gente está falando de notícias falsas. E aí, é algo bastante comum, mas você já ouviu falar, você sabe o que é. Então, notícias falsas, sendo também muito comuns do termo inglês fake news, são uma forma de imprensa marrom que consiste na distribuição da liberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio, ou ainda online, como nas mídias sociais. Então, é uma forma de transmitir fatos que não aconteceram ou que não aconteceram da forma como estão sendo relatados, passados. e aí, este tipo de notícia é escrita e publicada com a intenção de enganar a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção. As fake news em muitos casos, em muitas situações, elas não são divulgadas por brincadeira, não são divulgadas por engano, as pessoas ao divulgarem notícias falsas, divulgarem fake news, têm realmente a intenção de distorcer as informações, de fazer com que a informação não chegue de forma clara, objetiva, verdadeira, enganando as pessoas e fazendo com que a formação da opinião das pessoas seja conduzida por algo que não é verdade. Então, as fake news prejudicam muito o conhecimento das pessoas e é algo que a gente deve perceber, procurar entender, procurar reconhecer para a gente não acreditar quando a gente se deparar com a notícia que não é verdadeira, para que a informação seja realmente algo útil e não algo que vai trazer problemas ou dificuldades para a nossa vida. Então, existem aí algumas dicas importantes para a gente observar que vai nos ajudar a identificar uma notícia falsa, no fake news. Como é que a gente pode identificar? É importante a gente verificar a fonte, observar de onde aquela notícia saiu para a gente dar credibilidade a jornal, a veículos que já estão acostumados a passar notícias boas, verdadeiras. Então, é importante. quando é um site ou quando a fonte não é algo que a gente conhece, então, já é um motivo para a gente desconfiar. Checar também a data de publicação, às vezes se pega um fato que já aconteceu há muito tempo e se publica como se é o que está acontecendo em um momento. Então, é importante a gente observar a data também. Conferir a URL, esse URL corresponde justamente àquele endereço eletrônico que a Pró mostrou quando a gente retira uma notícia de internet. Então, é importante a gente conferir porque nessa conferência a gente vai observar se foi retirado de um site que a gente pode acreditar ou não e buscar também outras fontes. Se um fato é importante, se um fato virou notícia, lógico, que vai ser noticiado, que vai ser passado por outras fontes de informação também. Não vai passar somente por aquela notícia que a gente está tendo acesso. Se é realmente relevante para a sociedade, para as pessoas, outros sites, outros jornais, a televisão, a rádio, também vai comentar sobre aquele fato. E aí, a Pró trouxe, nesse endereço eletrônico, a apreciação de uma notícia como ela é colocada no site para a gente observar como é que ela aparece aí. Quando a gente acessa na internet uma notícia, vamos lá, vamos observar. Então, aqui a gente já observa para o Abril, naquele endereço eletrônico, uma notícia que tem como título o uso de máscara pode reduzir em 40% taxa de novos casos de covid, diz Estú. A gente já observa o destaque, que o título ele ganha justamente para chamar atenção do leitor. Aí a gente já vê a apresentação de uma imagem, para complementar a informação. Observamos também aqui a legenda, trazendo aí a informação sobre a imagem, o lead, não é? E aí o corpo do texto, trazendo aí todas as informações da notícia. Então, através daquele endereço eletrônico, eu trouxe aqui a apreciação de uma notícia como ela aparece nos sites. A gente já começou observando alguns pontos importantes aí da estrutura do texto da notícia. O primeiro ponto que aparece aqui, a primeira parte da estrutura é justamente o título ou o manchete e que a gente observa aqui com letras maiores, usando as cores para dar destaque justamente pelo título ter a função de chamar atenção do leitor. a gente observa também a aparição de uma imagem aqui, de uma fotografia para complementar as informações. Também a legenda que corresponde a informações de descrição relacionada com a fotografia. E agora a gente observa também o corpo do texto. O lead que é o primeiro parágrafo com resumo sobre o texto e o corpo do texto trazendo todas as informações que vão ser passadas através dessa notícia. Aprovar ele aqui só o lead para a gente observar sobre o que a notícia faz. O uso de máscara pela população pode reduzir em 40% a taxa de crescimento das infecções pelo novo coronavírus. O dado é resultado de uma pesquisa feita na Alemanha e publicada no site Vox. E aí agora é com você. Preste bastante atenção nas atividades que foram programadas para dar seguimento a essa videoaula observando toda a estrutura da notícia como ela é apresentada quais os pontos importantes e também qual a função desse gênero textual. Então vamos partir agora para a leitura para as interpretações preste bastante atenção lápis na mão e olho no texto tá certo? A próxima despede e até a próxima videoaula tchau tchau